E uma mulher foi vítima de agressão do companheiro ontem à noite em Rio Preto. A consequência de tudo isso, gente, a vítima chegou a ser internada no hospital de base. A repórter Melissa Alcântara está no hospital e tem as informações pra gente. Mel, bom dia. Qual o estado de saúde dessa mulher? Olá, Jéssica. Bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham, pois é mais um caso de violência doméstica registrado aqui em Rio Preto. E de acordo com o hospital, Jéssica, a mulher que tem 38 anos, passou então aqui por atendimento, mas já teve alta. Só que, como você disse, ela chegou aqui com traumatismo craniano. E essa violência aconteceu ontem, no início da noite, na estância Jockey Club, zona sul de Rio Preto. E segundo o boletim de ocorrência, o irmão da vítima teria sido chamado para socorrer a irmã que estava ferida por conta de uma briga com o marido. O irmão, então, preocupado, claro, foi até a casa dela. Chegando lá, a encontrou caída com vários ferimentos na cabeça. O marido dela, Jéssica, ainda estava na casa, segurando a pedra na mão, muito ensanguentado, cheio de marcas de sangue. E a mulher ali, esticada ao lado, não é toda machucada. Ele, então, instantes depois, o suspeito fugiu e até agora não foi localizado. Por conta da gravidade dos ferimentos dessa mulher, o irmão, então, a trouxe aqui para o hospital de base, onde ela recebeu todo o atendimento e hoje, como a gente já disse, teve alta. O caso agora vai ser encaminhado para a delegacia da mulher, que vai abrir um inquérito para apurar e investigar todo esse caso de agressão, esse caso lastimável, muito triste de agressão. Não é, Jéssica? É, a pergunta que fica para a gente, para o pessoal que está em casa, é até que ponto o ser humano pode chegar, né, Melissa? A gente viu aí mais uma violência. A gente vem noticiando aqui na tela do SBT Interior, dia após dia, violência, violência. E muitas vezes, nesses casos, acontece aí que a vítima vem a óbito, né, Melissa? Então, a pessoa acaba ali violentando ela. Muitas vezes, a pessoa sobrevive e acaba ficando aí com medo, né? Com medo de sair na rua, com medo de ficar na própria casa. Então, imagina a situação dessa mulher agora, né, Mel? Bom, a gente fica torcendo aí para que a polícia consiga localizar esse criminoso. Um bom trabalho para você. Obrigada pelas informações.